E voltamos Voltamos ao começo do episódio Seu burro do caralho Pra mais um episódio Saiu sim, hoje é outro dia Nossa, que porra que era girando? Era pra ser uma luz? Faz tempo que não tem fase na cidade Com saudade já Os drones Os drones do no way Far from home Não vai na mola? Não, esqueceu Eu jogava na mola Será que eu vou fazer a parada aqui? Essa mira vermelha Tá me deixando meio inquieto Vai lá pra cima Ele não vai chegar lá Acho que nem é um soldado isso É uma máquina mirando em você Ele não vai chegar lá Não, tomei só um tirão Nossa, são várias máquinas Tu quebra? Quebra com uma bolinha Ou não Pouco, mano Eita, quebrou eu acho Caralho, fodeu Muita coisa, muita coisa Oh, eu morri Quase Caralho, mano Vai pro laser 10 mil coisas me mirando Ali, oh Shosuke, Shosuke O Meraio não se mexe direito Vai pro laser primeiro Eu preciso de vida, caralho Olha aí Não pula pouco, cara Caralho Que lixo Quem fez os controles Esse jogo aqui, viu? Coloca na mola Caralho Caralho, muito ruim O ruim é que eu não gosto Aí é isso mesmo Graça Vou botar na mola Depois você se vira Bingo Bingo Nossa, foda, hein? Agora tem o outro lado Caralho O bagulho fica Fixo em você, mirado Ai, caralho Demora um pouco pra destruir O outro lá só destruiu de primeiro Porque você deu um monte de golpe nele Ah, acabou minha parada, pô Vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Lá Do outro lado Opa Preciso de vida, velho Olha lá Muito surto Tá aparecendo bastante Parece que tá aparecendo mais do que nas primeiras fases Ah, nem vendo Tá sim, tá sim É que você não sabe lutear Vai lá no laser Lá atrás Vou aqui, nesse aqui primeiro Ficar um pão de vir aqui Você viu esse Super duper Aí, ó Eu vou pulando Nossa, tô meio um tiro Pulando Vamos tomar esse leizão aí Tô tomando Desculpa aí Cara, tem muito, cara Tem muito Esses coisas de laser Tem, acho que Em cima de todos os prédios Alto Eu vou nele Porque ele tá me dando um saco É Vai ser um de cada vez Mas ele não é aquele que tem que destruir com um raio de choque? Não, é o do off Então, não é com raio de choque? Não É só você apertar um botão que ele já desliga Eu já fui com teia da outra vez Ó É, apertou o botão com teia com a mão De qualquer forma Olá Não sou teu problema, galera Honest 4 mais de dano 4 mais de dano Nossa, isso me deu muito dano Essa pousa me dá dano, né? Teia de choque só teve uma só, né? Encontra lá atrás Só não me dá dano Pô, tô fudido, cara Difícil, tá desgraçado daqui Ter vida aqui Um fogo, tá bom Ah, tem mais um ali Ai, não vai, cara Vamos embora to go Where is it? Da hora que ele fala coisas novas No um, ele só ficava repetindo as mesmas frases Onde, onde falta? Meu Deus Eu não sei onde tá Ali Olha aí Ah, traizão Fua Quinta coisa, cara Olha, mas eu acho que eu não tomei um dano nessa Você não pegou sangue? Não Não tomei nenhum de dano Tensa Fiz assim, ó Pronto, foi, terminei Vamos embora Que isso, cara? Saiu Let me out Caralho, terminou ainda Perfeito da You know, perfeito da Oh, tô sem Ah, eu achei que ele tava sem máscara Tava tudo marrom Nesses de Play 1, ele nunca mostra o rosto Bingo O Venom mostra, pelo menos É de Brock Olha, ele tá achando Agora eu vejo uma areia Talvez você vai lutar com ele Ai, caralho Que feio Parecia com o Peter Que tava gritando Parece um mousse Mousse de limão O cara Oh, oh Biotech lá Pois Biotech? Acho que tava sendo só tech Eu só tô Três anos Vai que é Supra tech Já vai ser boss? Já Vixi Repare-se para o seu boss Pelo menos você não tem que Seguir um trem dessa vez Just my luck Ah, water Vou ter que cruzar e atacar Você vai matar ele Que nem no American 3 Verdade É, matar não, né Mas Ah O Peter foi nessa intenção Mas não Vou matar esse arrombado Ai, aconteceu Porra Eu acho que tem várias válvulas Mas tá Tá aumentando É Olha os canos ali Ah, isso não solta no cano Você abre a válvula Depois dos canos Vem, vem, vem Nossa, mas foi lá longe Aí, pegou, pegou Ah, aí, ó Acho que agora você pode bater Eia Ah, não Pode bater Eu vou ter que pegar alguma coisa Pra tacar nele Mas bater Você pode bater normal, eu acho Não, mas não vai dar muito dano não Eu tenho que tacar essas coisas aqui, ó Essas garrafas, tá vendo? Igual Foi com Lagartão, né É Bota aqui Sai Oh, que mentira Tava lá em cima Esse filha da puta Pega uma vidinha já A gente enfrentou o Rhino nesse jogo? Não, né Só que se Enfrentou, sim Enfrentou Enfrentei? Ou se não me engano Pouca Pra mim que foi só em que eu quis Pegou? Ai Vem cá, vem cá Filha da puta Isso, ele é trouxa É bom que ele é burro Pegar aqui, ó Toma, filha da Ué? Não Mas aqui vai demorar muito, pô Vai demorar pra caralho Ô, amigo Não Ele é muito burro o Miranha, velho Tenta depois tacar essas coisas laranjas Sei lá, vai que é diferente Pô, mas aquele bagulho era pra tacar, pô Porra, se você não pegou na água aí Eu não sei o que é pegar na água Filha da puta Masterizei-lo com o lixo do caralho Já pegou jeitos Alto, meidão As duas vidas estão aí ainda O bagulho é... Tenha na mão É, mas aqui o pai já tá um agora Fica um pouquinho aqui Ele vem Ele vem com o seu ataque lixo Taca aqui, já pegou Tenha na mão E mata Acho que eu mato ele nessa, viu? Acho que não Mato Vai passar bem perto Mato ele nessa Se tivesse que eu tenha na mão Tivesse que eu tenha na mão, matava Falei? Próximo Lixo de The Boys Esse músico não é do The Boys Tem, aparece no The Boys É Fiquei esse lixo Eu vou nem usar a bagulha Foi Homem de bosta Agora virou homem de lama Esse cabelinho dele Lixo, tomara que morra e nunca me apareça Oi Eu sou o bom Sonho com os anjos Eu me piroca Eu acho que eu tenho o que eu precisava Hã? Você tem que me brincar Oh, ótimo, só ótimo Olha o jornal lá Os Vingadores tomaram um pau É Espero que não seja tão tarde em chegar a esse museu O que eu falo sobre o médico, mas Eu não sei, bro Eu pedi o médico para mostrar como o dispositivo funciona E você deve estar seguros por agora Hum Esperamos que o Electro seja tão brilhante como ele se veja Hum Electro Tem que me contar com o Boss Tem que me contar com o Boss Tem que me contar com o Boss Carinha do... O que é isso aí? Sei, Gwen? Não Com esse vestido aí É só a vozinha do Electro Grrrr Não, acho que é aquela mulher lá que só existe nesse jogo Hum, é tipo menina nova Olha Boss, olha Ela que é a dona desse bagulho de... dessa tecnologia Entendi Hum, será que vai ser a fase final já? Que o Electro vai ir pra lá? Talvez a penúltima Tava foto desbloqueada E até o próximo episódio Falou carara Tava 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 Tava